Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Medina falando com vocês novamente e hoje eu vou fazer um tutorial explicando como você pode estar utilizando essa plaquinha aqui ó, que a gente compra na China né, a famosa BBB, boa, bonita e barata né, da Huls, um plaquinha de captura aí com preço bem interessante e tem um pessoal com dificuldade de utilizar ela aqui no Vmix tá. Eu sempre mostro tutoriais falando sobre o OBS, até porque o OBS é gratuito, enfim, o foco aqui é ajudar a todos né, então o OBS é um programa acessível para todo mundo, mas tem quem prefira utilizar o Vmix, nada contra, é um excelente programa tá. Então eu vou mostrar para vocês como você vai estar utilizando essa plaquinha aqui dentro do Vmix, porque tem um pessoal comprando e até encostando a plaquinha achando que ela não funciona no Vmix, mas ela funciona assim, beleza? Então eu vou mostrar para vocês hoje. Mas antes, quero te convidar a conhecer o nosso curso de transmissão para igrejas. Ele é um curso 100% online, é um curso vitalício né, com preço extremamente acessível, vou deixar o link aí abaixo, onde você pode estar conhecendo todos os módulos do curso né, são quatro módulos, mais o quinto módulo bônus, mais de 16 de 5 aulas, então você também vai poder contar com o meu suporte no aprendizado, enfim, você vai ter um bom material para sair do zero, de fato transmitir os seus cultos, o seu evento, enfim, aonde você quiser aplicar o conhecimento, beleza? Tem meus contatos abaixo também, mais links aí de projetos sociais que eu apoio, enfim, grupo de Telegram, o que você quiser participar, beleza? Sem mais delongas, vamos ao nosso tutorial. Muito bem pessoal, então estamos aqui no nosso Vmix, e agora eu vou mostrar para vocês como você está adicionando essa entrada de vídeo através dessa placa de captura, tá? Basta você vir aqui no adicionar entrada, selecionar a opção câmera e você vai selecionar a sua placa de captura, que no caso será essa USB vídeo, beleza? Aqui ele vai te dar as informações né, de entrada, resolução e tal e áudio. O áudio eu vou tirar, tudo bem? Eu não quero o áudio, beleza? Aqui ele vem padrão né, o default e aqui o default também. No Vmix é muito importante pessoal, vou puxar para o lado aqui, é muito importante vocês informarem exatamente a resolução e o tipo de frame rate que a tua câmera né, a tua, enfim, a tua ata, enfim, sei lá, o que você estiver utilizando aí, trabalha tá? Então você tem que colocar aqui, porque muitas vezes não reconhece a sua placa de captura, porque você coloca a informação incorreta aqui, beleza? Então no caso dessa plaquinha, você pode estar informando aqui que ela é HDMI ou deixar default também, não tem problema tá? Vai ao seu critério aqui. Caso seja uma entrada né, SDI, VGA, Super Video, enfim, componente né, aqui você pode colocar aí o que você acha, o que for a sua placa de captura, perdão. A resolução, vou deixar Full HD, que essa placa é Full HD, e o frame rate também eu vou colocar aqui que a minha câmera é nesse formato, beleza? Você pode estar escolhendo aí se for uma câmera aí né, você tem que mudar aqui para o tipo de formato que é a tua câmera, beleza? O que importa para a nossa placa de captura é o seguinte, eu vou adicionar ela dessa maneira aqui, só para vocês terem uma ideia né, ou as pessoas que já passaram por esse problema tá? Vou dar OK aqui, e vejam os senhores ó, tá até meio escuro aqui porque ela tá contra a luz ó, mas veja bem ó, do lado esquerdo você tem a placa de captura, lá à direita o webcam que a gente tá utilizando. Perceba como é que ela é travada, tá vendo? Porque a gente deixou tudo no padrão né, então a gente vai fechar aqui, e vai adicionar novamente, e vai fazer uma alteração aqui ó, vamos escolher novamente ela, vamos tirar o áudio, beleza? Você pode colocar o áudio embedado, enfim, se tá vindo pela HDMI, não tem problema tá? No caso aqui, eu quero mostrar somente a imagem, beleza? E aqui no formato do vídeo ó, você vem aqui, tem vários formatos tá? Você escolhe esse cara aqui ó, MJPG, tá? A gente tá às vezes pronunciando o MPEG, enfim, tá? OK, e dá, vamos aplicar aqui OK, e beleza, e estamos aí ó, ó, solucionado o seu problema, beleza? Desculpa a imagem do lado esquerdo tá sem iluminação, porque essa câmera aqui a luz não tá pegando exatamente né, na direção dela, beleza? Mas é mais pra vocês verem mesmo né, que dá pra utilizar essa placa de captura, sem você, enfim, fazendo muita coisa de configuração absurda, basta você escolher o formato do vídeo, que você não precisa jogar sua plaquinha fora, enfim, vender, que ela funciona também no VMIX, beleza? Espero ter ajudado vocês, se ficou alguma dúvida em relação ao vídeo, deixe nos comentários, lembrando que isso serve tanto pra placa 3.0, como pra 2.0 também, beleza? Não esqueça de verificar também o curso de transmissão, abaixo aí no link, te vejo no próximo vídeo, não esqueça de clicar, gostei, compartilhar, enfim, dar uma força pro canal, se inscrever, que é muito importante, beleza? Forte abraço e até mais!